Apele com cispi, frango com iogurte, mosquito com café, não tem nada a ver Tenho um leite nos picarete, pra misturar com o chocolate no teu corpo No ex-cemitério, no ex-cachão, vai ter que morrer no coração, eu te morro Compre xinguba, com os bombôs, pra na hora andar com a chupa, musão de perder eslavões E vou te comer, vou fugir, vamos dançar capri, nunca me tira biquíni, porque então nunca te tirei Hoje em dia te fazes firme, na jipa Na jipa Na jipa Hoje em dia te fazes firme, na jipa Na jipa Na jipa De prova no conduto, vou te prova no suji Que trouxaste sem cabelo nas parampas Tá bem bonita, tô sovaco, tenho iogurte Eu sou de Alonco, porque sei que tu me curtis Sentando, pula, pula Me falo te amo Posso no te esforto a estrada, mas vou te tapas buraco Me cuspe, com cuspe, me limpa Com o beijo na boca Nemo que não te gosto, sem você nunca morro a doa Hoje em dia te fazes firme, na jipa Na jipa Na jipa Hoje em dia te fazes firme, na jipa Na jipa Na jipa Tamo se goiare Tipo carnavale Tamo se encostare cara A cara coisolho Tamo se sorriri Tamo se pôs nervo Tamo se falare As coisa bem esculhoso Não sou espenarte Não me bate com as bolas Barra não tem trave Mas tamo fazer golo Tamo se vivere Tamo se morrere Tamo se pôs pilano Nemo que não te gosto Hoje em dia te fazes firme, na jipa Na jipa Na jipa Na jipa Hoje em dia te fazes firme, na jipa Na jipa Na jipa Hoje em dia te fazes firme, na jipa Na jipa Hoje em dia te fazes firme, na jipa Na jipa Na jipa Tá de pão Tá de pão